Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Música Eu tenho que dizer pra vocês que esse é um vídeo muito especial, porque gente, fiz até escova no cabelo, arrumei o cabelo Passei até uma basezinha na cara pra ficar bonito, gente Coloquei aqui uma roupa aqui, ó, que é roupa de sair, mas eu tô parecendo que eu vou pro ano novo na praia Que eu tô de camisa branca e tô de calça, beijezinha assim, sabe, bem ano novo Mas coloquei até tênis, gente, o que é uma coisa muito difícil pra quem trabalha com o YouTube Porque você se arruma só daqui, né, só aqui pra cima, né, pra baixo não precisa porque não vai aparecer Mas hoje, como é um dia muito especial, um vídeo muito especial, fiz toda uma arrumação aqui diferente Então vamos começar, gente, esse aqui é o estúdio numa visão por inteira aqui pra vocês E eu tô muito feliz, gente, acho que antes de começar a mostrar cada detalhe aqui pra vocês, né Eu quero começar falando que essa é a realização de um sonho muito grande Desde lá do começo eu tinha muita vontade de ter um espaço assim Mas era algo que eu imaginava que ia acontecer muito depois ou que era até difícil Porque eu sempre trabalhei em casa, na cozinha que eu tinha em casa e tudo E de uns tempos pra cá eu comecei a sentir muito a necessidade de ter um espaço dedicado só pra isso Só pra poder gravar os vídeos aqui pra vocês Por uma série de coisas E quem acompanhou aí toda a saga viu que eu até mudei de casa no ano passado E esse foi o principal motivo de ter mudado Que era pra fazer esse espaço, né, gente Pra ter um lugar onde eu pudesse só trabalhar e daí acabar, fechar a porta e até amanhã, sabe E aí a gente pensou muito bem pra fazer esse espaço aqui E eu coloquei tudo que eu tinha vontade, tudo que eu queria, tudo que fazia sentido pra mim De necessidade, o que fosse ficar fácil pra mim, sabe Pra facilitar a minha vida mesmo, gente E claro, também a gente pensou aqui de um jeito pra que ficasse bem bonito, tá Eu sei que vocês vão perguntar e eu já vou deixar aqui pra vocês passando na tela E aqui na descrição do vídeo, o arroba da Iracema Que foi a minha arquiteta aqui do estúdio Pra quem tiver interesse, tá bom Ela faz projeto tanto aqui pra Londrina Também online, enfim, pra todo o Brasil Vou deixar aqui listado pra vocês Agora chega de falação Então vamos começar, gente Vou tentar mostrar aqui pra vocês bem detalhado, tá bom Só pra contextualizar, gente Pra quem não acompanhou, eu fiz uma série aqui no canal Que foi o Diário da Reforma Onde eu mostrei pra vocês em quatro vídeos O processo da reforma, a decoração, aqui tudo desde o começo, tá bom Vou deixar os vídeos aqui embaixo que você pode assistir E vendo que teve bastante perrengue, gente Quem acompanhou viu que teve bastante perrengue Ah, deixa eu falar antes também que aqui era um quarto, tá Não era uma cozinha, mas a gente transformou numa cozinha Era um quarto comum, um quarto normal aqui Que tinha no apartamento E a ideia era transformar numa cozinha cenário, tá E uma cozinha funcional Então tem pia, tem todas as coisas E ainda vou chegar nessa parte Mas vamos começar aqui por essa parte da porta, gente Aqui é a parede, né, que tem a porta aqui E daí não tinha como tirar a porta Não tinha o que fazer com a porta Porque precisa da porta, né, é claro E daí a ideia que a gente teve aqui Foi de fazer essa porta decorada aqui com esses pratinhos Eu acho muito lindo, gente, essa ideia de colocar pratinhos na parede, sabe Ainda mais quando os pratos têm alguma história pra contar, assim Tem vários pratos aqui que têm bastante significado Então tem pratinho que eu trouxe de viagem, sabe Tem pratinho que eu comprei em algum momento especial Tem pratinho que eu ganhei da minha mãe Que é pratinho bem antigo já, sabe Daí eu quis montar aqui, gente E vou compartilhar com vocês uma dica bem legal Que é dar pra você economizar Porque eu economizei, então vou compartilhar aqui com vocês Tem aqueles suportes que a gente compra pronto já pra colocar prato na parede, sabe Que encaixa em cima e embaixo Só que é muito caro E aí eu falei, não, não vou comprar porque eu vou gastar muito O que eu fiz? Coloquei parafuso, gente Coloquei parafuso aqui, aqui e um aqui E eles não estão presos de verdade Por quê? Porque um dos parafusos se chama parafuso L Então eu venho aqui, ó, eu posso pegar o mais leve Pegar, girar o parafuso pra cima E tirar o pratinho Então, tipo, eu consigo mudar a composição Conforme eu for querendo, enfim Ou se eu quiser usar o prato pra outra coisa Eu só pegar aqui, tá vendo? E aí é só voltar pro lugar E fica assim, bonitinho Aqui pra cima tem uma prateleira De fora a fora Que pega a parede inteira aqui, gente É que tá cheio de coisa aqui E são coisas que eu uso E são coisas que eu acho bonita Uma das coisas que eu cheguei falando Quando foi pra gente começar o projeto É que eu queria espaços abertos Então, prateleira Eu não queria fazer nada de armário com porta Que ficasse fechado, enfim Porque eu não acho tão prático E também porque eu tenho muita coisa Que eu acho que é bonita de ficar à mostra, sabe? Coisa de cozinha mesmo Então, tipo, panelinha Tipo, você pega uma panelinha dessa aqui Dá uma doce deixar guardada Uma panelinha dessa, né? Tem que ficar de decoração, enfim E daí nessa prateleira Tem coisas inúteis e muito úteis, tá? Tem as duas coisas Então tem panelinhas Tem aqui suporte de bolo Tem até uma claquete aqui pra, né? Pra simular Tem mais panelas, tigelas Aqui eu tenho alguns livros de culinária Que eu coloquei aqui em cima Tem livros aqui bem antigos e tal E aqui tem esses vasos aqui Com plantas artificiais Eu queria muito ter colocado planta de verdade aqui Mas eu acabei pensando melhor E mudei de ideia, gente E acho que foi a melhor coisa que eu fiz Porque planta de verdade Por mais que eu goste bastante Dá trabalho Você tem que tirar pra colocar água, enfim E aqui tem muita luz artificial Tem muita luz branca E luz, assim, que não é do sol, assim, né? E aqui fica um espaço mais fechado Então eu acho que a planta ia sofrer bastante E eu queria o mínimo de trabalho possível Então por isso que eu coloquei plantinha artificial Eu achei que ficou legal Achei que deu um verdinho aqui Deu uma cor E ficou bonito Tudo aqui eu já tinha Eu só reposicionei E mudei de lugar Acho que quem acompanha aí o canal Vai saber que essas coisas já estavam Em outros cenários Lá na outra casa Só estão em lugares diferentes aqui Descendo mais pra baixo Tem essa outra prateleira aqui Que tem a minha Kitchen aí de minha vida Quem trabalha com isso de cozinha Confeitaria principalmente Sabe que essa batedeira aqui, gente É como se fosse um sonho de consumo Então a minha tá aqui A mostra E eu acho ela muito linda E também dá uma dó de guardar isso aqui no armário Então tá aqui Aqui tem alguns potes de utensílio Que eu coloquei aqui Que tem açúcar, farinha Tem chocolate em pó E chocolate em pedacinho Porque são coisas que eu uso bastante E eu acho que além de decorar Já fica prático também Então se eu tô mexendo aqui na frente Já viro pra trás Já pego, uso o que eu preciso E já volto ali pro lugar, sabe? Eu gosto bastante dessa ideia aqui Descendo mais um pouquinho Tem aqui uma prateleira Que é mais estreita Que é pra ser usada como porta-tempero Que eu usei como porta-tempero Mas também usei pra colocar coisas de decoração Ah, e antes deixa eu falar desse pratinho aqui, gente Que também é uma cerâmica que eu comprei Numa feirinha de cerâmica Eu adoro feirinha de cerâmica Daí eu comprei E ela é um quadrinho Tanto que tem até um suportezinho Pra você pendurar na parede, sabe? E tá aqui Eu acho ela muito linda Acho que combina aqui Eu gosto bastante dela E aqui tem alguns potinhos de tempero Que eu coloquei aqui Não tem muitos Porque eu não queria lotar de coisa Pra não ficar muito poluído Com muita coisa, sabe? Então eu coloquei aqui alguns Os que eu uso mais Tem potinho de mel Tem coisa de decoração aqui também Tem esse pilãozinho Que fica aqui E aqui eu coloquei nesses ganchinhos Algumas coisas que eu uso também Então tem ralador Tem colher medidora Xícara medidora Peneira Que são coisas que eu vou usar E que também vão decorar ao mesmo tempo Descendo mais um pouco Tem a bancada E a bancada É uma coisa que a gente pensou bastante Porque como eu falei Eu não queria fazer armário fechado Porque, enfim Eu não gosto muito Acho mais prático deixar tudo aberto Por mais que pegue poeira Eu acho que funciona mais Daí aqui em cima Tem essa pedra Que é muito linda Eu não vou lembrar agora Certinho pra falar pra vocês Mas é um quartzo Pra quem quiser saber Eu queria assim branquinho E fosco O que é muito importante Pra quem faz foto Faz vídeo Pra não refletir E eu amo essa pedra aqui Gente Também é um sonhozão de consumo Tem algumas coisinhas aqui em cima Como eu falei Eu não quis entuxar muito de coisa Pra não ficar muito poluído Depois na imagem Tem aqui o micro-ondas Eu amo esse micro-ondas aqui Ele tem um estilo mais retrô Sabe? Mais assim Antiguinho e tal E tá aqui Micro-ondas eu uso bastante também E aí a bancada Ela é aberta Que eu comentei com vocês Que eu não queria fazer nada fechado Daí a gente deixou ela aberta E ela tem um ripadinho Em cada prateleira Então ficou bem aberta aqui Aqui tem o forninho É um forninho elétrico Num tamanho ótimo Ó, ele ficou certinho aqui Gente Eu ia falar Parece que foi planejado Mas realmente foi Porque a ideia, né? Se não fosse planejado Seria muita sorte Ele ter entrado aqui Ficado certo Mas foi planejado Aqui tem algumas tábuas Eu tentei setorizar as coisas Colocar tudo no lugar Só pra mim saber Onde tá cada coisa E pra ficar fácil Pra mim usar no dia a dia Sabe? Então aqui eu coloquei A maioria das tábuas Que eu tenho E que eu uso Lá atrás tem frigideira Deixei algumas coisas aqui Aqui no andar de baixo Não é um andar Que ficou muito bonitinho Não, mas Ficou um andar mais prático Por quê? Porque tem caixas organizadoras Ainda não tão cheias Porque eu ainda preciso colocar Mas a minha ideia É colocar alguns mantimentos aqui Que eu uso mais Assim Pra não ficar precisando Ir na cozinha Por mais que seja aqui do lado E pegando ingrediente Pegando coisa Conforme eu for fazer Então eu já quero deixar Meio que Uma dispensazinha Bem entre aspas aqui Então ó Tem duas caixas organizadoras aqui Algumas tem Algumas coisas Aqui tem algumas coisas De confeitaria De coisas mais assim De épocas sazonais Então tem Forminha pra Ovo de páscoa Tem coisa de panetone Enfim De natal, né? Que são coisas Que eu não vou usar Com muita frequência Aqui tem essa outra Caixa organizadora Que tem Coisas de confeitaria Eu tenho muita coisa De confeitaria Eu fiz uma limpa Pra colocar essa caixa aqui Mas ainda assim Tem bastante coisa E tem de tudo aqui, gente Desde Confeitos Variados Ferramentas Tudo Então tipo Tá tudo setorizado aqui E essa foi uma ideia Que eu achei bem legal Porque Eu sei que tá tudo Concentrado aqui Se eu precisar de alguma coisa É só abrir a caixinha aqui Procurar E usar Aqui tem a geladeira Eu amo essa geladeira, gente Ela é azul Como vocês estão vendo E tá na paleta Aqui do canal Que é Branco Amarelo E azul São cores que eu gosto Bastante E Tá aqui, gente Eu queria muito a geladeira Aqui Foi uma luta Pra poder colocar ela aqui Porque, ó Talvez algum arquiteto Que tá assistindo Chore agora Tá bom? Mas Choices, né? Escolhas Enfim A geladeira Ela abre pra cá Ela tem a abertura Pra cá O ideal seria Que ela tivesse Que ela fosse assim Vou simular a geladeira Não dei risada Que ela fizesse isso Mas Eu já tinha essa geladeira E eu não sei Se isso é uma coisa Que dá pra escolher Quem tiver essa informação Comenta aqui embaixo Se dá pra escolher A abertura Pra que lado Vai ser a abertura Da geladeira Enfim A minha abre pra cá Eu sei que não vai ser Algo tão prático Mas Tá aqui E eu sei que eu vou usar muito Eu queria muito Que tivesse a geladeira Porque faz parte, né? Eu queria muito Que tivesse essa cara De cozinha mesmo, gente Uma coisa que eu tava esquecendo É de falar pra vocês Desse tijolinho aqui, gente Desse revestimento Que pega toda a parte do cenário Desde aqui a lateral E nessa parede Aonde eu tava mostrando pra vocês A célula vem aqui Pra me ajudar, né? Um curto Se vai ajudar o pai É E quem viu os vídeos Da reforma Sabe que deu muita Dor de cabeça, gente A gente Teve falta Do revestimento Duas vezes Enfim Era pra rejuntar No começo Aí depois Não era mais Enfim Aí a parte que foi Rejuntada Não ficou bom Mas a geladeira Escondeu Quem assistiu Vai saber do que eu tô falando Tá? Mas no fim Deu certo Tá aqui Lindo Bonitão Eu amo Ele Tá? Eu acho muito bonito Esse tijolinho aqui E vamos continuar Aqui, ó Aqui Tem o meu avental Que eu uso E é o avental real Que eu uso mesmo Tá, gente? Tanto que tá até um pouquinho sujo Aqui, tá? Então eu deixo ele aqui Então, ó Vou cozinhar Peguei aqui bonitinho E coloquei Senão ele fica aqui Como eu falei Tem muita coisa Que poderia ficar em gaveta Poderia ficar guardada Mas eu acho que não faz muito sentido Se é algo Enfim Que não tá muito ali acabado Se não tá muito surrado Acho que dá pra deixar Aparecendo Sabe? Tá tudo certo? Tá Ai, você deu uma olhada Falei Será que eu Não sei o que é pra parar Desculpa Não! Aqui tem as placas do canal Gente, essas placas aqui Eu acho que elas nunca ficaram Expostas em nenhum cenário Que eu já tive Desde quando eu morava lá Na casa da minha mãe Enfim Porque eu nunca consegui encontrar Um lugar pra deixar elas E aqui Quando foi pra começar Fazer o projeto aqui do estúdio Foi uma das primeiras coisas Que eu falei Falei Tem que ter As minhas placas Então aqui tem a placa De um milhão no canal E a placa de 100 mil inscritos Gente E elas estão aqui No lugarzinho delas Ainda falta um último detalhe Que vai nessa parede também Que é um letreiro Que tem a arte do canal Que vai ser iluminado Com uma fitinha de LED Mas ainda não ficou pronto Como tudo tá sendo com emoção Então ainda não ficou pronto Eu falei Não Vou gravar o tour mesmo assim Depois eu mostro Quando ficar pronto E vocês vão ver De um jeito ou de outro Porque vai ficar aparecendo E elas estão aqui gente Fazendo parte aqui E vai ficar muita amostra Assim E é a coisa mais linda Vamos agora pra bancada Gente A bancada aqui Acho que é o grande ponto alto Aqui do estúdio inteiro Porque aqui Que eu vou fazer as receitas É aqui que vai acontecer Todo negócio Gente Uma das coisas Que a gente decidiu Na hora de fazer o projeto É que a bancada Seria móvel Por mais que ela tá encostada Aqui na parede Vocês vão ver Que ela tá encostada Na parede Eu posso fazer isso aqui Quer ver ó Posso vir aqui E ó Espera que tá pesada Mas dá pra fazer isso Ela é móvel gente É uma bancada com rodinha Então eu consigo mexer ela Por mais que não tenha Tanto espaço aqui Que nossa Vou levar ela lá Pra Conchichina Mas dá pra Dar uma movimentada E se eu quiser fazer Alguma coisa diferente Dá pra fazer gente Aqui é a mesma pedra Que tem aqui Nessa bancada de trás Que é o quartzo branco Tá bom E uma coisa Que vocês perguntaram Bastante Nos vídeos da reforma Inclusive É se não ia ter fogão Gente E daí você para Você olha Você pensa Realmente Cadê o fogão Não tem fogão aqui Mas aí ó O fogão está aqui Minha filha Olha que bonitinho Gente Olha já tô me imaginando Aqui cozinhando Aqui Eu não queria colocar Um fogão fixo Por quê? Porque não são todas As receitas Que eu uso fogão Acho que a grande maioria Inclusive não é Então se eu tivesse Um fogão fixo Aqui no meio Principalmente Ou até num canto E ia acabar me atrapalhando Por quê? Porque quando eu ia precisar Usar a bancada Quando eu fosse precisar Usar a bancada O fogão ia estar atrapalhando Então eu falei Eu já usava esse fogão móvel Que é o fogão portátil E daí eu falei Vou continuar Mesmo que seria interessante Ter um fogão fixo Porque seria até mais econômico Do que esse aqui Porque esse aqui Você tem que ficar comprando O gás Mas não seria prático Para a minha necessidade Assim Então o fogão está aqui Quando eu preciso dele Gente Aqui em cima eu coloquei Algumas coisas Então eu fiz tipo Um porta-temperos Aqui com algumas coisinhas Enfim Pimenteiro Azeite Sal Aqui tem dois potinhos Com espátulas bonitinhas Que eu amo E que eu uso muito Uso várias espátulas Assim Sabe? E tem espátula Para tudo quanto é coisa Aqui gente E é aquilo que eu falei Para vocês Fica prático Porque se eu estou fazendo aqui É só eu vir pegar E fazer E fica também Decorando aqui Vou mostrar para vocês Agora por dentro Aqui da bancada Porque essa bancada Ela é uma bancada Também que dá para guardar Muita coisa E é uma bancada Vazada Que dá para a gente Tuxar de coisa aqui E está tuxado de coisa aqui Então vem cá Que eu vou mostrar Para vocês O que que tem Gente Eu vou mostrar Cada andar Começando aqui Temos alguns pratinhos Coisas que eu vou usar Para colocar ingredientes Porque vocês sabem Que cada coisa É colocada num potinho Enfim Aí tem tudo quanto é coisa Aqui gente Potinhos Mais um medidor de xícara Descendo aqui Tem o fogão Que esse é o espaço Que eu deixei para ele Tem algumas tigelas Aqui ó E coube certinho Isso aqui não foi planejado não Tá? Mas coube E tá bem rente aqui Foi certinho gente Aqui nessa parte de baixo Tem mais tigelas Eu tenho várias tigelas E estão todas aqui E tem também Travessas Marinex Estão todas aqui ó Uma dentro da outra mesmo Por mais que não seja Tão prático Deixar assim Uma dentro da outra Eu acho que é uma forma Mais fácil de guardar Se você tem alguma dica De como guardar Sem ser com tampa E colocar uma por cima da outra Que eu acho que assim Pegar muito espaço Comenta aqui embaixo Tá? Vindo um pouquinho pra trás A gente tem aqui Um andar de gavetas Olha que bonitinho que é Gente A gavetinha toda vazada Tipo ripadinha assim Sabe? Eu não queria nada fechado Eu queria tudo aberto Pra ficar tudo mostrado assim E aí você abre aqui ó E tem um mundaréu de coisa Gente Tem aqui alguns utensílios Facas Mais espátulas Algumas coisas muito Aleatórias Tipo isso aqui Isso aqui é um maçarico Ainda falta o gás aqui embaixo Mas é um maçarico Essa colher Pra que você acha que é isso aqui? Chuta aqui embaixo Mas é uma colher comum Que eu virei assim Pra alisar Cremes quando tem Assim por exemplo Uma forma redonda Você não consegue pegar Com a colher no estado normal dela E alisar bonitinho Aí você faz isso aqui Aí você consegue Entendeu? Fica a dica aí pra vocês Aqui tem muitos potinhos Eu quis deixar aqui Logo na primeira gaveta Porque quando eu estiver Separando ingrediente Eu já abro Pego aqui ó Vários potinhos De vários tamanhos E vou colocando Gente Eu achei que ficou bem prático A segunda gaveta É uma satisfação Muito grande pessoal E é uma coleção Eu sou uma pessoa Que eu amo colecionar coisas Coleciono coisas Desde criança Só que as minhas coleções Mudaram Conforme os anos foram passando Antes eu colecionava cards Pokémon Hoje eu coleciono Paninho de prato Uma vibe sem hora Assim sabe Eu amo paninho de prato Eu amo paninho de prato decorado Tô sempre comprando Sabe E aqui gente Tá satisfatório Por quê? Minha mãe veio aqui me ajudar E ela organizou por cores Então começa aqui Desde o azul Vai pro preto Vai pro verde Laranjado Vermelho Branco Mais vermelho aqui Sabe E tá Um deleite De ver isso aqui Gente Muito satisfatório Sabe E eu uso muito Para as minhas fotos É uma identidade visual Muito grande Que eu tenho desde o começo Que é colocar esses paninhos De fundo Embaixo de alguma coisa Sempre tem E vocês que estão aqui Há bastante tempo Vão saber disso Que eu tô falando Então essa é a minha gaveta Acho que preferida Aqui de todas Sabe Na gaveta de baixo É uma gaveta de formas É uma super solução Muito legal Que foi ideia Da Irassema Minha arquiteta Que foi fazer Essa gaveta de formas Aqui Gente Eu achei muito legal Por quê? Geralmente Formas Você costuma deixar Uma do ladinho Da outra Quer dizer Uma em cima da outra Empilhada E aí Acaba não ficando Tão prático Igual ali A história da Marinex Sabe E aí aqui Ela falou Vamos fazer essa gaveta Com divisórias Pegou ali O tamanho das formas Que eu tinha Quase todas Porque são muitas E aí A gente fez essa gaveta Aqui pra deixar de pé E aí Se eu tô Precisando de alguma forma Eu venho aqui Pega o bonitinho Depois guarda aqui de volta E fica assim Prático, né? No último aqui Tem mais Bobeiragem Aqui, ó Tem alguns Outros paninhos Que não são guardanapos Mas são mais Tipo jogos americanos Que eu uso pra Fazer composé de fotos Também Tem panela Aqui nesse Segundo andar Tem alguns Algumas boleiras Que estão por aqui Aqui ainda tem espaço Aqui embaixo Tem um lixinho aqui E aqui embaixo Tem mais formas Como eu falei Eu tenho bastante formas Forma pra tudo Quanto é coisa E as que não couberam Aqui na gaveta Estão aqui, ó Tem alguns elétrons Também aqui Tem um multiprocessador Liquidificador Tem uma panelona ali E é isso, gente Vocês gostaram Da bancada? Pra mim, assim Tá uma mão na roda Porque tudo que eu preciso Eu venho aqui Eu pego E já coloco Pro uso Conforme eu preciso Agora a gente vai girar E eu vou mostrar pra vocês O lado mais Não é não bonitinho Porque tá bonito também Mas o lado mais funcional Da coisa, sabe? Vamos lá Aqui a gente tem a pia, gente Já vou começar falando Pra vocês não estranharem O tamanho dessa pia aqui Mas aí você consegue perceber Que eu sou uma pessoa Um pouco provida de altura Que eu sou alto Porque essa pia aqui Ela tem um metro Um metro e dez Alguma coisa assim, gente Ela ficou bem alta Por quê? Temos aqui um sonho de consumo Acho que é a prioridade O sonho da dona de casa, sabe? Minha lava-louça Minha vida Lava-louça tá aqui, gente Sempre sonhei Ter uma lava-louça Tive muito Sempre tive muita vontade Inclusive vocês comentavam bastante Edu, compra uma lava-louça Porque eu sempre reclamava De louça Enfim Porque suja muita coisa Porque como eu falei Cada ingrediente Que eu vou gravar Pra usar as receitas É num potinho diferente Depois você junta No final do dia Tem um pandemônio de louça E aí, gente Comprei a lava-louça Eu não sei nem usar, tá? Não mexi ainda Tá aqui Tá funcionando bonitinha Olha que satisfação Ai, gente Tô muito empolgado Tô muito ansioso pra usar Não comecei a gravar aqui ainda Mas quando eu começar Vou usar ela E aí a pia ficou aqui Era o único lugar Que tinha pra colocar Porque esse espaço aqui Não é muito grande Desse quarto Que agora é o estúdio Não é muito grande E aí se a gente fosse fazer Uma bancada Que tivesse a pia Mais a lava-louça Pra cá Ia ficar muito apertado aqui E aqui ainda vai uma câmera Sabe? Então A gente decidiu Fazer a pia bem alta O que não ficou um problema Porque eu sou uma pessoa alta Então não ficou desconfortável Pra mim Ó, tipo Tô aqui usando a pia aqui Normal e tal Dá super certo Talvez uma pessoa Mais baixinha Vai sofrer um pouco Mas pra mim Dá super certo Aqui tem uma gaveta Que deu pra aproveitar o espaço E só tem Não tem nada ainda Gente Tem o sabão da lava-louça Que tá até fechado Que eu não usei Coisinha aqui De limpar E manual Manual de coisa De ar condicionado De lava-louça Tá aqui guardado A pia Tá aqui Bem singela Tá bom Não vou usar muito a pia Acho que eu vou usar mais Pra lavar coisa E nem quero usar muito a pia Vai ser um pecado Se eu usar essa pia aqui Pra lavar a louça Porque tem a lava-louça aqui Então a pia Está aqui Mas pra alguma precisão Porque eu sei que eu vou precisar Hora ou outra Pra fazer alguma coisa Lixinho E negocinho aqui De colocar Detergente E aí vou mostrar pra vocês Agora o teto Né Porque temos aqui E é uma parte muito importante Tá gente Que é a iluminação Eu sei que pra vocês Não é uma coisa que vocês veem Mas vocês acabam vendo Indiretamente Porque faz parte Do composê final Uma boa iluminação É a alma do negócio Luz 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 E também foi uma das primeiras coisas Que eu cheguei falando Que eu precisava de muita luz Um espaço bem iluminado E aí a gente decidiu Colocar muita luz aqui Tem toda uma iluminação aqui Que dá pra regular Pelo celular Regular Regular a cor Regular a intensidade Tem mais esses negócios aqui Isso aqui é bem coisa de estúdio mesmo Sabe Chama canhão de luz Enfim Acho que é isso E daí tá aqui Iluminando E o bom é que eu não preciso nem Subir no Nada É só eu Levantar o pezinho E desligar Porque como disse Sou uma pessoa provida De bastante altura Vai ligar também Já está pronto pra gravar E é isso gente Aqui não tem mais nada Aqui a janela Enfim Que é uma coisa muito boa Que pega muita iluminação também Ar-condicionado Um detalhe muito importante E essencial Porque aqui é muito quente E com luzes A luz produz calor Então Precisava muito de um ar E eu tô quase dormindo aqui Porque no resto da casa Não tem ar Só tem ar aqui Então eu tô Querendo pegar um travesseiro Colocar aqui em cima da bancária E dormir aqui E tem uma pintura aqui também Amarelo Numa pintura Diferente Assim Meio que um cubo Meio que um quadrado Que pega Do teto Até o chão aqui Pra fazer uma graça E é isso gente Eu acho que mostrei Tudo pra vocês Se eu esqueci alguma coisa Mas eu acho que não Eu acho que mostrei tudo Gostrei talvez Até demais Que eu mostrei Até dentro de gaveta Enfim Mas esse que é o tour raiz Esse que é o tour bom Você vê o que a pessoa Guarda dentro da gaveta E eu sou assim também Quando eu vejo o tour Quero saber o que a pessoa Guarda na gaveta dela E eu espero muito Que vocês tenham gostado E gente Como eu falei Essa realização é um sonho Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Não vejo a hora De começar A gravar aqui A produzir os vídeos aqui Que inclusive Fica de spoiler O próximo vídeo Já vai ser uma receita A primeira receita Gravada aqui Tá Comenta aqui Já vou gerar engajamento Comenta aqui O que você quer ver O que você acha Que eu vou fazer Talvez quem me conhece Muito bem Vai saber o que eu vou fazer Tá Mas comenta aqui embaixo Tá bom Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tá E compartilha também Esse vídeo aí Compartilha Fala Olha Olha o canal do Edu Se inscreve lá Tem receita boa Agora tem o estúdio lá Bonitinho Se inscreve lá Tá Beijo E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau